E aí, saudade torrada, saudade torrada, saudade torrada... Deixa eu finalizar aquela ali, que eu comecei com sua planta aqui... Ô, Bela... Não gruda, não é... Não é uma coisa... Vou fazer tipo Ana Maria Braga, se jogar debaixo da mesa e... Tá ligado? Saudade! Estão ligados? Não, não é uma coisa... Ah! Ação! 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 Oi! Caraca, festa! Oi! Eu tava dormindo agora a pouco, meu! Não deu certo, velho! E aí, Joes! Vem! Fome! Vai sair do YouTube falando isso, mano! Não, não nessa roda! Mas antes não foi? O cara não passou, velho! Não deu um e-mail, então... Coloca ele mesmo! Coloca ele mesmo! É? Coloca ele mesmo! Vai sair do e-mail agora, né? Esqueci tudo! É, os caras chegaram... Pararam também aí, mano! Isso aí! Foi aí, ó! Uma viagem! Esse cara... O treco tremeu, mano! O treco tremeu, mano! O avião... O avião das meninas superfoderadas! Pô, mano! Achei que aquilo lá ia ser mais tranquilo que ela viu! Vamos só de ver! Vai entrar no avião! Pô, é essa, mano! Pô, é legal, né? Pô, é legal, né? Pô, é legal, né? Achei que é tranquilo, velho! Não me importa! Pô, é legal! Obrigado, vida! Vamos fazer uma banda, pô! Vamos fazer um catação! Vamos lá! Vamos lá! E agora, ó... Fechou! Bom dia, rapaziada! Tô ouvindo aqui da Prenético, tá ligado? Também tudo na Tiazan aí! Tá! Uma amarotaça aí, né, velho? De novo! Acheirinha, pá! Só dali, né? Só a gente não tem carro! Cara, gatinho! Lá, o que é isso? Lá, o que é isso? Lá, o que é isso? Ela dormiu assim! E é isso aí, velho! Vamos experimentar na pista, né? Pra ver se vai dar boa, né? Vai dar boa assim, né? E aí, pô! Caralhado, pô! Agora é quase óbvio! Mano, a pista tá boa e a carne é frita, né? Foi boa aí, tá ligado? A transporte de gato, né? A pista tá boa, tá... Pô, tá... 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 Tá distribuído assim, tá... Tá suave, tá? Tem pra todos os gostos aqui, tá ligado? Desde o ride, Quarte, Transfer, Pé de manual, Caixote... É só largar o dele, pá! Beijo! Abenei! Tô morando sim! Estamos aí no Shazã C appointment, rapaz! Dá um cheque em geral! Depois a gente vai fazer outra categoria pro Henrique aqui ó, vai ser a categoria mamadora, vai comandar aí as cabeças aí, é do Dudu, não tá usando coelho, os preconceituosos, o dia chuvoso aí estragou um pouco da nossa alegria, mas vamos continuar em frente, vamos lá que tem tudo pra dar certo, muita manobra aí, as categorias tão pesadas, vamos lá, monstrão mano, chique ó, vamos conversar, vamos, vamos conversar, e aí, mais um merchan, merchan, olha ó, se inscreve lá no meu canal, me segue no Instagram, o Gui também, tá ligado, e ó, isso aqui é pra poucos, veja, só pra quem vem, amo vocês. E aí Doc, como é que foi? Alucinante, muito bom, só marreta, só marreta, só flipada, foi daquele jeito, só pá né, isso é muito bom, então vai, vamos fazer a roda aí. Fala galera, é o gado do canal da UOL, é o canal sobre Gui, sobre Gui, sobre o UOL. Ah, molhou, cara, o que eu posso falar, e avis 200 pessoas pra correr, pro empenar, acabou que molhou, veio só 50. Ó, o Gui tá ali, meu, é uma atriz Skate Pro, mano, do Skate. É, alguém tem uma pergunta, deixa aí nos comentários. Vai lá aí, Gui, vai lá aí, Gui. Vai lá, Gui, vai lá, Gui. Vai lá, Gui, vai lá, Gui. Qual é, meu? Vai se aposentar, Henrique! Olha o Duan, olha o Duan, filhando, ó. Fumou o Duan. Cara, hoje não foi muito legal, mas eu acho que fumar o Duan eu consigo serenão. Porque hoje, depois... Quem mais conseguirá? A molecadinha aí tá andando pesada, tá ligado? Mas com o Duan ainda eu dou pro caço serenão. Fumado, fumei o Duan, de novo. Fumei o Henrique agora. Vai, Greg! É aí, mano, eu cheguei de samba aqui. Solta o meu empenho aí pra galera. Pode entrar na vibe aqui com a galera que curte pingueboard e já tá nota 10, tá da hora. Embora eu tenha ido mal pra caralho na minha volta. A primeira coisa que aparece na porta, a primeira coisa que aparece na porta, tá lá, o negão só de cueca, assim, ligado. Aí, pô, o que que eu faço, mano? Eu tenho a gente lá no fundo. Falando que eu vou tomar de lá no fundo. A gente parece baseado, o tom do Unicone, entendeu? Não, não sabe? O Rodrigo na parada, né? O Rodrigo tá bad boy ali no fundo. Aqui, ó. General! Só tem que cantar aquela musiquinha pro todo lado. Fazer um pacotão aí. Quem, não vai dar o diploma? Já sei. É isso, é isso. Marca onde eu tava com isso também. Não, não, não. Não, não, não. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado pra gravar. Tá ligado pra gravar. Boa tarde. Tá ligado na orelha. Tá ligado na orelha. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado pra gravar touro. O cara tá usando bola na orelha. Aí, mandou pra ir. Mãe aqui. Vem nesse guia, né? Super forte. Tá ligado. Fala. 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 Vai se defender não, Henrique. Deixa aí, Henrique. O papel tá tudo comigo, né? As procuração, tudo. O pai dele assinou. Tá tudo comigo, né, velho? Ah, vai, né? No carro, tá bom? Que nada, no celular. Tchau, tchau.